Bom dia pra quem tinha o relógio programado às 7 horas da manhã e tá em pé desde as 6 da manhã. E olha só a escuridão. O dia tá nascendo ainda lá. Ainda. Ó, pra esses lados aqui, ó. Tudo escuro. E todos os dias com a questão do horário é sempre a mesma coisa. Eu coloco o relógio pra despertar às 7, 6, 6 e 10. Eu já levanto. E não é que eu levanto cansada não, tá, gente? Eu já levanto já toda disposta. Inclusive, a mesma coisa acontece sábado e domingo, né, gente? Que é aquele dia que você fala, não, hoje eu vou poder descansar até a tarde. Acabou não conseguindo. Mas, enfim. A vantagem de acordar cedo é isso, né? Você tem tempo pra fazer as coisas. Por isso, a pessoa aqui começou a gravar um vlog. E agora eu vou começar a preparar a merenda da Alessia pra ela levar pra escola. Que na escola primária, eles não têm direito à merenda. Quando ela estudava na escola materna, não precisava levar nada. A própria escola dava. Agora, na primária, não. Cada um leva o seu, né? Às vezes, eles dão aquela trocadinha de alimento, mesmo não podendo, né? Que eles não podem trocar, porque justamente é a questão de alergia alimentar, né? Você não sabe se tem alergia ou não. Então, os professores, obviamente, eles não querem se responsabilizar. Mas, enfim. Vamos preparar aqui a merenda. Pronto aí, ó. É coisa simples. Um suco. Eu preparei um lanchinho de pão integral com queijo, que ela gosta. E a garrafinha de água que eles levam, né? Pra tomar durante o dia, né? São oito horas de escola. É muito tempo. Ah, agora sim. Sete horas da manhã, tudo clarinho. Agora eu vou lá acordar a minha pequena. Oi, gente. Vamos ir. Hoje, vamos pra escola. Vamos pra escola, então. Vê, meu peito. Olha lá, ó. A menina... O que foi? Não tem aqui. Ah, é um cortezinho. Olha lá. É um cortezinho. Ela é a garota propaganda LOL. A bolsinha com a merenda e a mochilinha com as coisas pra estudar. Olha o peso. Você não quer que a mamãe leva a mochila? Não? Não, não quero. Então, tá bom. Então, vamos. E olha que maravilha, gente. Esse céu azulzinho. Tá lindo. E menos mal, porque hoje as crianças, elas irão fazer uma atividade com os professores fora da escola. Elas irão ao parque, né? Eles pediram autorização dos pais. Então, vão levar no parque pra fazer um dia de jogos. É como se jogavam, né? Como se brincavam antigamente. Amarelinha, pula corda, esconde-esconde. Então, vai ser muito bacana. E não se enganem, viu, gente? Não pensem em vocês que esse céu azul lindo, maravilhoso, não esteja frio. Muito frio. Tá muito frio. Eu não achei que estava frio desse jeito, não. Eu tô com a mão congelada. Ainda bem que a Alessia, eu trago ela sempre bem coberta. Só que embaixo do casaco dela, ela tá levinha. Camiseta manga curta. Porque dentro da escola, gente, é muito quente. Eles têm uma lei que no dia 31 de outubro, eles são obrigados a ligar o aquecedor, né? E aqui vocês sabem que até final de outubro, início de novembro, estava bem quente, né? Então, o pessoal estava morrendo de calor dentro das escolas, né? Menos mal que deixam aí as janelas abertas pra circular o ar, né? Senão, ferrado, né? Vírus. Então, gente, na realidade eu comecei esse vlog porque eu quero conversar com vocês a respeito de cabelo. Tem muita mulher que me escreve lá no Instagram, desesperada, tá? Cheguei na Itália, tô vendo que meu cabelo tá ressecado. O meu cabelo tá caindo. O que que eu faço? O que que pode fazer? É verdade que a água é pesada, a água tem muito calcário. Sim, gente, é verdade. Eu já fiz um vídeo falando a respeito sobre a água de calcário, com calcário, né? Eu acho que foi o vídeo onde eu cortei o cabelo, né? Quando eu tava assim, dorei o pá, né? Cortei. Aí eu falei a respeito que as mulheres italianas, elas lavam o cabelo duas vezes na semana, né? E tem muitas que preferem realmente lavar no salão de beleza, porque o salão de beleza, ele tem aquele sistema de filtro, né? Então vai filtrar a água, a água vai sair muito mais leve, o que não vai ressepar o cabelo. Aqui em casa, a gente costuma beber água das garrafinhas. Tem gente que bebe água da torneira. Eu prefiro não beber, prefiro comprar a garrafa de água. A água da torneira a gente usa pra cozinhar. Sim, não tem problema de usar, porque a água realmente é uma água limpa. Aqui na pia, eu tenho um filtrozinho, bem na saída da água. Aqui ele tem um filtrozinho. Eu vou mostrar pra vocês lá do banheiro, porque aqui eu tentei tirar, não tô conseguindo. Vamos lá no banheiro que eu mostro pra vocês. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Da pia do banheiro, ó. Tá vendo, gente? Isso aqui, ó. Eu vou mostrar. Vocês conseguem ver essas pedrinhas aqui, ó? Ó. Isso aqui é um filtro, tá, gente? Ó. Ó. Conseguem ver, ó? Essas pedrinhas pequenininhas, ó. Isso aqui é calcário, ó. Tá vendo, ó? É isso daqui que fica na água. Ó. Por isso que o pessoal não bebe água da torneira, ó. Ó. Tá vendo? É tipo um marinho, ó. Ó, eu lavei aqui só pra mostrar pra vocês, tá vendo? Ó, isso daqui é um filtro, ó. Tá vendo? Ó, tem uma... É tipo uma peneirinha, ó. Então, você coloca aqui na água, ó. Quando a água passa, o calcário, ele fica parado na... naquele filtrozinho. Então, vocês viram aí o filtrozinho que eu uso, né? Esse filtro eu também uso, seja na água da cozinha, como eu já falei, e também uso no chuveiro, né? Na saída da mangueira, né? Antes de chegar naquela parte grande, que é o chuveiro mesmo, eu tenho um filtrozinho daquele, justamente pra gente tomar banho tranquilamente, né? Não ter aquela água muito pesada. E você percebe que a água da tua casa é muito pesada? Por exemplo, se você tomar banho e com o tempo você passar a unha, assim, na pele, a pele ficar... E cinza, você vê que tá ressecado? É por conta, assim, do calcário também. E... Então, assim, a opção... A opção que você tem, ou colocar esses filtrozinho, né? Que é baratinho, você compra em loja de produtos pra construção, né? É parte de encanador também. Ou então, tem uns filtros que é grandão, que você coloca realmente na saída da água. Minha tia, ela tinha lá em Parma, que vai filtrando a água da casa toda. Custa caro esse daí, tá? Eu vejo uma diferença muito grande entre a água daqui de Ancona e a água quando eu morava em Parma. Em Parma, realmente, a água era muito mais pesada, tanto que copo, prato, ficava sempre aquela coisinha cinza, né? O acúmulo da água, quando você coloca pra secar, ficava bem cinza mesmo. Aqui é menos. E em Nápoles, é ainda menor a quantidade de calcário na água, tanto que o café em Nápoles, o pessoal tem essa mania de falar assim, ai, o café em Nápoles é muito gostoso, né? A pizza também é muito leve. E eles falam que o segredo realmente é a água, que a água lá é realmente bem mais leve, né? Então, é isso. Aí, a questão da queda do cabelo. Um pouco pode sim ser a questão do calcário, né? O calcário fica acumulado na raiz do cabelo, né? E com o tempo, a raiz do cabelo fica muito fraca, né? E começar a cair o cabelo. Então, nas lojas, vocês irão se encontrar produtos, né? Shampoo, tá até escrito shampoo anti-calcário. A maioria dos produtos pra banheiro, pra limpar banheiro, também tem lá escrito, né? Anti-calcário. A gente também tem o costume de usar, pelo menos eu, né? Eu tenho o hábito de usar esse daqui, ó. É vinagre branco de álcool, né? Que ele ajuda também a tirar o calcário. Ferro, né? O ferro de passar roupa. A maioria dos ferros, você tem que usar uma água especial, que você encontra na perfumaria, você encontra no supermercado, que é água demineralizada, né? Então, você não vai encontrar o calcário. E assim, eu já recebi muitas dicas de brasileiras, que fizeram curso de cabeleireiro, e elas sempre falaram pra mim, Tati, no último enxágue, enxágue o cabelo com água demineralizada, ou então com água mineral, né? Que é a água que a gente comprar no supermercado, né? Tem um outro tipo de água que você vai escrever, vai estar escrito água levíssima, né? Que geralmente a gente dá pra beber. Quando a criança é muito pequenininha, né? A gente, os pediatras, acabam sempre receitando esse tipo de água, que ele é muito mais leve. Tanto que quando você bebe, você sente o gosto. Eu acho muito gostoso, não. Tanto a água não tem gosto, mas aquela você sente que é muito leve. E outros também falaram pra mim fazer água ácida, né? Que é você misturar a água normal com um pouquinho de vinagre de maçã, né? E faz a última enxaguada também, ou então você, antes de enxaguar, você paga, coloca no creme. Tem lá umas dicas lá que você encontra aí na internet, então ajuda bastante. E a questão também, gente, da mudança de clima. Quando chegou o outono, você vê, né? As folhas das árvores caindo, o teu cabelo cai também. Então, assim, é comum durante o período de outono, né? O cabelo começar a cair, então você vai encontrar uns fios, né? Pelo chão, um fio no travesseiro, né? Porque a mudança climática você sente mesmo. Porém, gente, se é uma coisa muito, muito exagerada, aí você tem que, né? Procurar um médico. E foi o que estava acontecendo comigo. Eu passava a mão no cabelo assim, gente, saia assim, três, quatro, cinco fios, mas fio da raiz, assim, grande. E eu comecei a entrar em pânico. Eu sei que todo ano o cabelo da gente começa a dar aquela caída, né? Tanto que na primavera você vê os cabelinhos novos crescerem, né? Começa a crescer as folhas, o cabelo também cresce. E eu estava perdendo muito cabelo, né? Eu ia lavar o cabelo, ia tomar banho, passava, penteava debaixo do chuveiro, então a escoa ficava cheia de cabelo. Dava a fazer uma peruca. Eu já estava entrando em pânico já. Falei, pronto. O meu cabelo, gente, no Brasil tinha muito cabelo. Era muito, muito, muito cabelo. E o meu cabelo, ele era enrolado. Ele fazia, sabe, uns cachos bonitos. Aqui na Itália, ele alisou. Ele ficou liso, ó. Está desse jeito assim, ó. O meu cabelo, ele é fino, tá, gente? Então, assim, ele afinou bastante. Eu cortei ele dois anos atrás, né? Quando eu fiz aquele corte radical mesmo. Eu não consigo mais deixar ele crescer. Prefiro ele realmente nessa altura, porque acho que muito grande, não sei, não ficava, não estava legal. Estava pesando muito. Então, assim, o meu cabelo, eu percebi realmente a diferença dele quando eu estou no Brasil e quando eu venho para cá. A minha mãe e a minha irmã, quando elas vêm para cá também, elas sentem essa diferença. A minha irmã mesmo, ela fala que o cabelo dela aqui fica feio, porque fica pesado. Então, o cabelo, eu percebi que estava caindo. A primeira coisa que eu fiz foi marcar o meu médico de família. Cheguei nele, porque antes de passar para um dermatólogo, né? Porque nessa questão, eu não sabia se eu iria no dermatólogo ou se eu ia no endocrinologista, porque também podia ser uma questão hormonal. Então, eu passei no médico de família, conversei com ele, falei para ele que eu estava preocupada com... que o meu cabelo estava caindo muito. Aí, ele pegou uma lupa gigante lá, que ele olha bem a raiz do cabelo. Ele olhou e falou, olha, não estou vendo uma queda de cabelo para se preocupar, aquela alopécia. Ele falou, não vejo sinais de alopécia, a raiz do cabelo, o couro cabeludo está limpo. Ele falou, não vejo nenhum tipo de dermatite. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, ele falou assim, vamos fazer um exame de sangue para a gente descartar essa possibilidade de questão hormonal, de vitamina, enfim. Aí, ele me fez, fez um pedido de exame. Eu fiz esse pedido, fui fazer o exame. Gastei 45 euros para fazer o exame, porque era uma bateria de exame com tanto de vitamina. Essa parte de exame realmente é a pagamento e saiu mais barato, gente, porque eu fiz num laboratório particular, porque num laboratório particular eu não pago o ticket, que é aquela receita vermelha que o médico acaba passando. Então, fica a dica, se é um exame de sangue que é a pagamento, então prefira ir em laboratório, porque em laboratório você não paga essa parte do ticket. Então, ou seja, eu economizei 10 euros. Fiz os exames, aí, eu levei para ele, ele olhou, os exames estão todos ok, tanto que assim, antes de eu fazer os exames, ele me passou dois tipos de vitamina. Uma foi esse daqui, vocês conseguem ver? É, rovigona, que é vitamina A e vitamina E, para me tomar durante um mês, e ele me passou também ferro, né, para me tomar ferro, na espera dos exames. Aí, eu levei os exames para ele ver, ele olhou, meus exames estão todos ok, falou para ele me parar com ferro, porque com ferro estava até acima da média, a vitamina A, a vitamina E, ele mandou eu terminar a caixinha, né, fazer o ciclo de um mês, e ele falou assim, vamos esperar um mês para ver como que é. Ele falou assim, se você perceber que continua caindo, ele falou assim, a gente se encaminha para um dermatólogo, mas ele falou que pode ser a questão realmente do clima, né, a mudança de tempo, ou então, estresse. Ele me perguntou, você está passando um período de estresse? Gente, eu confesso para vocês que a mudança da Alessia para a escolinha realmente mexeu bastante comigo, porque, eu não sei, fiquei meio assustada com o tanto de matéria que a criança tem, o tanto de horas, sabe assim, aquele peso na consciência de, puxa, será que eu estou fazendo certo mandar a criança oito horas para a escola, né, ao invés de mandar tempo normal e deixar lei sábado? Mas é depois, né, eu refleti um pouco nos pontos positivos, pontos negativos, eu falei, não, está certo mandar ela a tempo integral, porque, se ela vai a tempo normal, depois ela tem que ficar em casa fazendo lição de casa, então, tentei colocar o coração em paz, né, mas a gente fica preocupada com essa questão. Depois também teve a questão que amiguinhos novos, sabe, um bate dali, outro bate dali, às vezes ela chegava em casa e falava assim, ai, aquele me deu um chute, o outro fez isso, então assim, a gente fica com o coração na mão, então assim, acredito que seja também um pouquinho da questão da preocupação. mas enfim, ele mandou, eu continuar tomando as vitaminas, que ele falou assim, a vitamina A e a vitamina A é bom, e gente, eu estou falando isso pra vocês, mas não saiam desesperados, vão na farmácia comprar a vitamina A, não, tem que passar no médico antes, fazer exame, pra ver como é que está a situação aí, no teu organismo. Aí, outra coisa que eu fiz foi ter passado na farmácia e comprei esse daqui, vocês conseguem ver? Isso daqui é um integrador alimentar que tem vitamina E, tem biotina, aminoácidos e minerais, que eu pedi pro farmacêutico, e ele me receitou isso, eu mostrei pro meu médico de família, ele falou, pode continuar tomando, então são dois meses de tratamento com isso daí, essas vitaminas, e são já o que? 20 dias, 20 dias que eu comecei a fazer o tratamento e gente, o cabelo parou de cair. Então eu acho que um pouquinho é a questão do clima, e também, essa, acho que isso daqui que ajudou muito, acabou ajudando muito, porque tem a biotina, acho que meu cabelo estava muito fraco, então, agora, estou tranquila, não vai cair mais, não está caindo mais, então, também, né gente, estou usando secador morno, porque agora, eu não costumo secar o meu cabelo com secador, mas no inverno, não tem como, gente, você ficar com o cabelo molhado dentro de casa, não dá, não dá, você fica com dor de cabeça, pega resfriado, enfim, no verão é uma coisa, mas no inverno não tem como, então, estou tentando secar bem de longe mesmo, comprei uma protetora para os fios, para tentar não danificar, ainda mais, e é isso gente, então assim, o que eu digo para vocês, começa a prestar atenção, qual o motivo se o teu cabelo está caindo muito, porque o cair é o natural durante o outono, mas se é uma coisa exagerada, vá procurar um médico sim, e depois vocês sigam aí essas dicas que eu acabei dando, seja do filtro, seja de fazer uma água ácida, depois para tirar o resíduo do calcário, ou então a água demineralizada, ou então fazer a última enxada com água mineral, e compra aí uma vitamina, se você sentir que o teu cabelo está fraco, vai na farmácia, peça aí um auxílio para o farmacêutico, explica para ele a situação, porque é integrador alimentar, então não precisa de receita, então é uma coisa super tranquila, e é isso gente.